Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Boca de ouro do povo, as verdades ensinam. Igreja alto, ênculo de Paulo, que por amor a tudo se fez tudo, espelho de virtudes esplandeces, jamais calado e mudo. Vem mesmo em pera, dor pode dobrar-te, irás não teme, lhes desejas glória, ganhas do exílio a púrpura de mate, a palma da vitória. Na terra o sacerdote engrandeceste, este poder que aos anjos não foi dado, este agora nos céus, no meio deles, e por eles louvado. Venha em nós, auxílio, as tuas preces, e que ao reino do céu chegar possamos, Enquanto unido a tuas nossas vozes, ao Deus trigo louvamos. Saciai-nos de manhã, com vosso amor. Vós fostes um refúgio para nós, ó Senhor, de geração em geração. Já bem antes que as montanhas fossem feitas, ou a terra e o mundo se formassem, desde sempre e para sempre, vós sois Deus. Vós fazeis voltar ao porto do mortão, quando dizeis voltai ao pó, filhos de Adão. Dois mil anos para vós são como um mortem, com a vigília de uma noite que passou. Eles passam como um sonho da manhã, são iguais a Eva Verde pelos cantos. De manhã ela floresce visejante, mas a tarde é cortada e logo saca. Por vossa ira perecemos realmente, vosso furor nos abavora e faz treper. Pusestes nossa culpa à nossa frente, nossos segredos ao clarão de vossa face. Em vossa ira se consomem nossos dias, com um sopro se acabam nossos anos. Pode durar setenta anos nossa vida, os mais fortes talvez cheguem a oitenta. A maior parte é ilusão e sofrimento, passam depressa e também nós assim passamos. Quem avalia o poder de vossa ira, o respeito e o temor que mereceis? Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos até quando tardareis, tente piedade e compaixão de vossos servos. Saciai-nos de manhã com o vosso amor, exultaremos de alegria todo dia. Alegrai-nos pelos dias que sofremos, pelos anos que passamos na desgraça. Manifestai a vossa obra a vossos céus e a seus filhos revelai a vossa glória. Que a vontade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre. Amém. Saciai-nos de manhã com o vosso amor. Amém. 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 O canto, os desertos e as cidades, e as tendas de sedar louvem a Deus. Habitantes dos rochedos, aclamai, dos altos montes subam gritos de alegria. Todos eles dêem glórias ao Senhor, e nas ilhas se proclame o Seu louvor. Eis o Senhor como o herói que vai chegando, como o guerreiro com vontade de lutar. Solta seu grito de batalha aterrador, como um valente que enfrenta os inimigos. Por muito tempo me calei, guardei silêncio, fiquei calado e paciente, me contive. Mas grito agora com a mulher que está em parto, ofegante e sem alento em meio às dores. As montanhas e as colinas destruirei, farei secar toda a verdura que as reveste. Mudarei em terra seca os rios todos, farei secar todos os lagos e açudes. Conduzirei então os cegos pela mão, e os levareis por um caminho nunca visto. E de guiá-los por atalhos e veredas, até então desconhecidos para eles. Diante deles mudarei em luz as trevas, farei planos os caminhos tortuosos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Louvores ao Senhor, dos confins de toda a terra. Louvai o Senhor, bem-dizei-o Vós que estás junto aos átrios de Deus Louvai o Senhor, bem-dizei-o Louvai o Senhor, servo céus Que celebrais o louvor em seu templo E habitais junto aos átrios de Deus Louvai o Senhor, porque é bom Cantai ao seu nome suave Escolheu para si a Jacó Preferiu Israel por herança Eu bem sei que o Senhor é tão grande Que é maior do que todos os deuses Ele faz tudo o quanto lhe agrada Nas alturas dos céus e na terra No oceano e nos fundos abismos Traz as nuvens do extremo da terra Transforma os raios em chuva Nas cavernas libera os ventos No Egito feriu primogênitos Desde homens até animais Fez milagres, prodígios portentos Perante faraó e seus servos Abateu numerosas nações E matou muitos reis poderosos A Sion que foi rei amorreu E a Og que foi rei de Bazar Como a todos os reis cananeus Ele deu sua terra em herança Em herança a seu povo Israel Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Louvai o Senhor, bem-dizei-o Vós que está junto aos átrios de Deus Aprendi a sabedoria sem maldade E reparto-a sem inveja Não escondo a sua riqueza É um tesouro inesgotável para os homens Os que a adquirem Atraem a amizade de Deus Porque recomendados pelos dons da instrução Que os povos da terra proclamem A sabedoria dos santos Que os povos da terra proclamem A sabedoria dos santos E a igreja anuncie cantando Os louvores que eles merecem A sabedoria dos santos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Que os povos da terra proclamem A sabedoria dos santos Quem é sábio brilhará Como luz no firmamento Quem ensina a multidão Os caminhos da justiça Fugirá como as estrelas Pelos séculos eternos Bendito seja o Senhor Deus de Israel Que a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvarmos o poder dos inimigos E a mão de todos os santos Assim mostrou misericórdia a nossos pais E recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão, o nosso Pai De concedermos que libertos do inimigo A Ele nós servamos sem temor Em santidade e em justiça diante de Ele Enquanto perdurar em nossos dias Serás conferta do Altíssimo Amelino Pois irás andando à frente do Senhor Para amanhã e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol nascente Para lidar a quantos jazem entre as trevas E da sombra da morte são citados E para dirigir os nossos passos Viremos no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora é sempre a mim Quem é sábio brilhará como luz no firmamento Quem ensina a multidão os caminhos da justiça Fugirá como as estrelas Pelos séculos eternos Agradecemos a Cristo, o bom pastor Que deu a vida por suas ovelhas E lhe peçamos Apacentai, Senhor, o vosso rebanho Cristo, quisestes mostrar vosso amor e misericórdia Nos santos pastores Por meio deles, sede sempre misericordioso para conosco Apacentai, Senhor, o vosso rebanho Através de vossos representantes na terra Continuais a ser o pastor das nossas almas Não vos canseis de nos dirigir Por intermédio de nossos pastores Apacentai, Senhor, o vosso rebanho Em vossos santos Que guiam os povos Sois o médico dos corpos e das almas Não cesseis de exercer para conosco O ministério da vida e da santidade Apacentai, Senhor, o vosso rebanho Pela sabedoria e caridade dos santos Instruístes o vosso rebanho Guiados pelos nossos pastores Fazem-nos crescer na santidade Apacentai, Senhor, o vosso rebanho Guiados pelo Espírito de Jesus E iluminados pela sabedoria do Evangelho Ousamos dizer Apacentai, Senhor, o vosso rebanho Guiados pelo Espírito de Jesus Friado, voluntas Tua Simbunt in Cielo, eri terra Pane nostro, godiliano Da nobis orie Erdilmite nobis, debita nostra Sincun que nos dimitimos Devitori tus nostris E credos inúcas e intentações S cały libera nossa rasteta Suelli libera nos a shebra Amém. Dá-nos seguir os Seus ensinamentos e robustecer-nos com a Sua invencível fortaleza, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus.